E aí você aprende as preposições direitinho Für, nach, neben E de repente aparece um da Daneben, dafür, danach O que que é isso? Bora bater um papo sobre isso? Vem comigo! Eu sou Keila Lema, professora de idiomas E seja muito bem-vinda ao Kikademy! Então vamos começar explicando Que essa construção da mais preposição A gente chama isso em alemão De preposicional adverbien Ou seja, são os adverbios preposicionais Alguns exemplos são Daneben, dafür, damit, dazu, darum E por aí vai É só o dar, mas uma preposição juntos Agora acompanha esse exemplo aqui comigo Können Sie mir bitte helfen O senhor ou a senhora Pode, por favor, me ajudar Me helfen, me ajudar Wie komme ich zum Bahnhof? Como eu chego à estação? Então você estava perdido, né? Estava lá na rua perdido E pediu informação de como você chegaria À estação de trem Aí a pessoa foi e te respondeu Dessa forma aqui, olha Tu gehst die Straße geradeaus Você vai andar aqui a rua reto Bis zu einer Apotheke Até uma farmácia Rechts daneben Olha o daneben aparecendo aqui, olha Rechts daneben Rechts direito daneben Neben quer dizer ao lado, não é? Isto da Bahnhof A estação de trem da Bahnhof Fica ao lado direito Agora me diz Ao lado direito de que? Da farmácia Farmácia Aina Apotheke Esse daneben aqui Ele está fazendo referência À farmácia Mas por que que isso ocorre? Olha só Eu não mencionei aqui anteriormente A palavra apotheke A palavra farmácia E eu não estou afim de ficar repetindo ela o tempo todo Que é para deixar a conversa um pouco mais leve Mais fluida Então o que que a gente faz? A gente vai usar algumas palavras Que substituem palavras que a gente usou anteriormente E é essa a função do adverbio preposicional aqui Ele vai substituir a palavra apotheke Aqui com esse da aqui, né? Ele substitui a palavra apotheke Ao mesmo tempo que a preposição neben aqui Vai me dar a informação de local Agora olha esse exemplo aqui comigo Aqui a gente vai ter um adverbio preposicional de tempo Olha só Vamos dar uma volta Aí a pessoa responde assim Ich muss erst etwas essen Primeiro eu tenho que comer alguma coisa A pessoa não quer dar uma volta com fome Mas ela quer sim dar a volta, né? Ela quer dar uma volta depois da comida Danar können wir gehen Depois podemos ir Olha só a preposição nar aqui Você concorda comigo que a preposição nar Ela dá essa ideia de depois, de após? Então, danar Ele está fazendo referência ao que aqui? Nar, após o que? Comer, né? O verbo aqui é essen É depois de comer Então, aqui a gente vai ter mais ou menos Aquele esquema como anteriormente No tempo que o objeto preposicional aqui Substitui o que eu mencionei anteriormente Ele também me dá uma informação relacionada ao tempo E vale a pena a gente lembrar também Que os advérbios preposicionais Eles também vão aparecer com verbos com preposições fixas Olha esse exemplo aqui Ou seja, semana que vem Eu estou fazendo aniversário O verbo freuen Ele é um verbo com preposição fixa, não é? Ich freue mich auf etwas Alguma coisa que está para vir Que vai acontecer Que ainda está no futuro E que eu já estou feliz Porque essa coisa vai acontecer A gente usa a preposição auf Ich freue mich auf É um verbo também reflexivo, né? Ich freue mich auf Por isso está aqui a minha preposição auf Auf começa com uma vogal, não é? Então eu vou colocar aqui o R entre o DA e o ALF Então fica DA RALF E olha só Geburtstag é uma coisa, não é? Não é uma forma de vida É algo, é uma coisa Geburtstag Então eu vou poder usar o advérbio preposicional sem problemas Agora preste atenção nesse detalhe Você não vai usar o objeto preposicional Quando você tiver um ser vivo Quando você tiver uma pessoa Você não vai usar Aí você vai usar a preposição mais um pronome Olha esse segundo exemplo aqui Meine Freunde kommen zu meiner Party Os meus amigos, eles estão vindo na minha festa Ich freue mich auf sie Aqui eu não falei dar auf, né? Eu estou falando auf sie Por quê? Porque os meus amigos são pessoas E a única coisa que eu posso usar aqui Para substituir pessoas Os meus amigos é um pronome Se esse vídeo te ajudou Compartilha ele com todos os seus amigos Que estão aprendendo alemão Talvez também seja útil para eles Deixe o seu like aqui para mim E se inscreve no canal Vem fazer parte do Kikademy Tchau, bis zum nächsten Mal Tchau, bis zum nächsten Mal